Eu vou passar aqui, você estava junto com a gente lá. Valeu. Dois já estavam, aí quando o terceiro entrou, eles entraram com eles. Foi em apoio vocês, já, tudo direitinho, achou munição de 12. Tá armado, levaram as armas deles. Tá aqui, eu vou levar pra vocês. Valeu, valeu. Aí o cara entrou com ele. Eu estava dentro da agência validando o BDM. Já tinha recolhido. Entraram no pós. Olha lá, ó. Eles levaram o dinheiro que estava em cima da minha mesa. Eu posso, eu posso. Por volta de... Costa Sedão. Costa Sedão. Costa Sedão Prata. Costa Sedão Prata. Eu pedi de 5 que eu não fiz a validação ainda. Eu preciso ver o BDM. Uma volta por alto que eu fiz com o Jônicas na Regional. Ela não pega a placa, né? O Jônia... Eu...